Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimento o presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, deputado Volney Weber. Nesse momento, nós iniciamos a primeira reunião conjunta das três comissões para apreciarmos uma das pautas mais importantes do Estado de Santa Catarina, que é a reforma da Previdência. Dar as boas-vindas e agradecer a participação de todos. Pedir para que passo a palavra ao deputado Marcos Vieira, para fazer a abertura em nome da Comissão de Finanças, e depois o deputado Volney Weber, fazendo a abertura em nome da Comissão de Trabalho. Eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar as senhoras deputadas, senhores deputados, dar o nosso bom dia. E, havendo o quórum regimental, damos início também à reunião extraordinária da Comissão de Finanças, de forma conjunta com a Comissão de Consul e Justiça e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então, declaro aberta a presente reunião. Deputado Volney. Bom, primeiramente, mais uma vez, cumprimentando e saudando a todos. Também, aqui fazendo o comunicado a todos os integrantes, as nossas comissões vão trabalhar de forma conjunta. Então, logo, também, as boas-vindas e, havendo o quórum, também declaro aberta, através da Comissão de Trabalho, os trabalhos na manhã de hoje. Obrigado. Nossa reunião de hoje, ela se restringe, primeiramente, à definição do calendário, deputada Luciane, que foi discutido com os presidentes das três comissões e a presidência da Casa. E nós precisamos validar esse calendário junto com todos os membros das três comissões. Por isso, nós colocamos em discussão o calendário proposto pela presidência da Casa para discutir deputada Luciane Carminati, depois deputado Fabiano, e assim cada um que queira usar a palavra pela ordem será concedido. Pois não, deputada Luciane. Quero cumprimentá-lo, deputado presidente Milton Hobbes, da CCJ, também nosso colega, deputado e presidente da Comissão de Finanças e Tributação, e também cumprimentar o presidente da Comissão de Trabalho e Serviço Público, deputado Valnei Weber, todos os demais colegas deputados e deputadas, e também cumprimentar a todos que acompanham esta reunião das três comissões em conjunto pelo canal da TVAU, cumprimentando também os sindicatos que estão presentes aqui. Eu vejo várias lideranças acompanhando. Nós já tínhamos recebido o calendário previamente, constando a data final para 4 de agosto, a votação em plenário. Quero primeiro fazer uma reflexão de que esta é uma matéria extremamente importante para os servidores públicos estaduais que estão na ativa e também os que estão aposentados. Há um certo tempo atrás, quando eu acompanhei a reforma da Previdência, em 2015, no governo Colombo ainda, se dizia que nos aposentados não se mexia. Agora, nós temos mudanças bastante duras e severas em relação aos inativos, com a criação de uma alíquota para quem já está aposentado. Então, aqui, portanto, o leque de abrangência dessa reforma é muito maior. Ele atinge os aposentados, os que estão em fase de aposentadoria, os que estão entrando, os que já estão, de uma forma ou de outra, no serviço público, já passaram por ele. Eu quero só lembrar que a reforma feita na época pelo governador Luiz Henrique, deputado Volney Weber, ela contou com audiências regionalizadas em todo o Estado e com um calendário de seis meses de discussão. Isso foi feito pelo governador Luiz Henrique. Agora, nós temos um mês. Mas tem uma questão aqui que me parece contraditória. Como que a gente apresenta primeiro as emendas, dia 19, e depois faz audiência pública? Não tem sentido. A primeira proposta que eu quero trazer aqui é da inversão deste prazo. Já conversei ontem, previamente, com a V. Exª e também o Marcos Vieira, porque nós entendemos que a audiência pública já diz, é para ouvir. E, se é para ouvir, não tem sentido abrir emendas antes, se a audiência é o espaço da ouvidoria, digamos assim. Então, a minha sugestão é inverter essa data. 19 faz audiência e 21 é o prazo para as emendas. Essa é a sugestão, presidente. Obrigado, deputada Luciane. Eu acho que até para agilizarmos debates, poderíamos colocar já em votação essa proposição que discutimos ontem. Já existe um consenso da maioria dos participantes, dos membros das comissões que nós conversamos, de realmente atender isso, deputada Luciane, é coerente. E, por parte da nossa presidência da CCJ, da Finanças e do Trabalho, que já discutimos aqui, nós estamos de acordo em fazer essa inversão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, não tenho dúvida de que a deputada Luciana Caminatti tem razão ao propor essa alteração. E é verdade, nós conversamos ontem. Inclusive, deputada, conversando com o deputado Milton Rocha, deputado Volney, o prazo inverte a posição. Traz a audiência pública o dia 19, e nós teríamos aí 48 horas para fazer as emendas. A proposta que nós apresentamos aqui prorroga mais um dia as emendas. Então, vai para o dia 22. Perfeito? Então, a audiência pública pode ser realizada no dia 19, só escolher o horário, preferencialmente no período da tarde, para que todos possam vir para a capital, se for necessário. E a apresentação da emenda, ao invés do dia 21, dia 22, 18 horas. Prazo final, que é o comum, o acordado sempre. Então, teria mais um dia a apresentação de emendas. Sendo de ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Cudillac, bom dia, seja bem-vindo. Presidente, deputado Milton, deputado Marco, deputado Volney, colegas. Ontem, nós já tínhamos conversado, inclusive, esse assunto com a deputada Luciana Carminati, e até com os outros membros das comissões, mas só registrar e agradecer a compreensão, que é importante. Primeiro, nós temos que ouvir, para depois saber o que dá para incluir. Então, agradeço a compreensão. Acho muito importante essa inversão de pauta. Pela ordem, senhor presidente. Já havia pedido ao deputado Cobalchini. Desculpa, deputado Cobalchini. Não, apenas a manifestação muito breve. A Luciana se antecipou, na verdade, aquilo que nós também pensamos. É uma questão de bom senso, não tem como ser diferente. Então, parabéns aí aos presidentes, que já se decidiram, obviamente, que o plenário é soberano, mas eu penso que não há outra medida que não fazer a inversão. Deputada Paulinha. Muito brevemente, só manifestar minha concordância à proposta exposta pela deputada Luciana. Deputado Fabiano, havia pedido a palavra. É, para ver o tamanho do prestígio, eu fui o segundo a pedir a palavra e o quinto que estou falando. Desculpa, desculpa. Entrou um pela ordem. Eu entendi os pela ordem, presidente, mas eu só quero, primeiro, colocar que uma reforma tão importante que vai mexer com o futuro, a vida de todos os servidores públicos, nós fazermos uma aprovação de reforma em 30 dias, atropelado. A gente entende que o governo precisa fazer a reforma, mas também não precisa atropelar dessa maneira, o governo jogou. Fez uma reforma, mandou aqui para a Assembleia, agora vocês se virem, e acabou ficando com nós aqui o pepino para resolver, para destrinchar e resolver a situação. E aí a Assembleia também está querendo atropelar uma votação tão importante, fazer em 30 dias. Mas eu também só quero aqui reafirmar a importância de inverter essa pauta da audiência pública com o prazo final das emendas, até porque todo o quadro dos servidores já estão lendo, relendo, analisando e preparando emendas, e acredito que eles podem ter esta oportunidade de, em uma audiência pública, defender, explicar e comprovar o porquê e a importância dessas emendas, para que elas depois sejam analisadas e incluídas ou não no relatório da reforma da Previdência. Deputado José Milton. Deputado Milton, quero cumprimentá-lo ao tempo que também cumprimento o deputado Marcos Vieira e o deputado Volney Weber, todos os colegas deputados e deputadas das três comissões. Resta já consensuado aí essa alteração do calendário, mas esse projeto que chega aqui, ele não é nem um projeto de governo, é um projeto de interesse de Santa Catarina. Nós estamos tratando aqui do futuro do Estado de Santa Catarina e também do funcionalismo público que fazem parte desse escopo. É um projeto que chega de uma forma diferente, não é apenas 30 dias para discussão. O projeto já esteve na Assembleia há um tempo atrás, foi retirado, foi debatido, foi retirado, para que pudesse ser aperfeiçoado. Antes de voltar para cá, o governo ouve aqui na Assembleia durante praticamente uma semana inteira vários grupos de deputados trocando ideias, apresentando, juntamente com o presidente do Iprev, a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria da Administração, da Fazenda, ouvindo deputados, segmentos, volta para lá, ouve também os sindicatos, associações de funcionários durante um determinado período, e depois a proposta encaminha para cá, para que, nesse período, possamos todos nós nos concentrarmos em conjunto com a sociedade para avaliar e aprovar esse projeto que, há algum tempo, já é esperado, inclusive por setores da sociedade que não fazem parte do conjunto do funcionalismo. Creio que é um debate bom, o período não é de 30 dias, na verdade, já são 60 dias que nós estamos, há 30 dias atrás, conversando sobre ele, o calendário, acho que essa alteração é interessante, ela é um pedido justo, e, ao votarmos no dia 4, nós vamos estar também já dando um sinal de poder economizar recursos públicos. Votando no dia 4, isso só vai entrar em vigor em novembro, então, até final do ano, o Estado já precisa também dessa economia para poder dar sequência a outros projetos, e, obviamente, que criarmos aqui um ambiente de um novo tempo na Previdência Estadual, com toda essa reforma, a economia que ela vai proporcionar perante o déficit atual, que é de 4,8 bilhões, a economia será de apenas 20%, deputado Cobalquini. Então, ela é apenas um fôlego para que, com o passar do tempo, com os ajustes, nós possamos, nos próximos 20, e poucos anos, termos um equilíbrio da questão previdenciária no Estado de Santa Catarina. Então, será um momento de muita responsabilidade, todos temos consciência que esse é o principal projeto que vai tramitar na Assembleia Legislativa esse ano, mas eu quero aqui cumprimentar a todos os colegas deputados pelo amadurecimento e pela articulação das três comissões em trabalhar em conjunto, esta que é, sem dúvida nenhuma, o principal projeto a ser discutido esse ano na Assembleia Legislativa juntamente com o orçamento. Então, era isso, e também manifestar aqui a minha concordância na alteração do calendário da audiência pública e da apresentação de emendas. Não havendo mais... Deputado Sargento Lima, não repedi a palavra, por favor. Bom dia, senhores presidentes, presidente e deputado Milton Alves, presidente e deputado Marcos Vieira, presidente e deputado Valnei Weber, demais membros dessa comissão mista. Quero dizer que, em primeiro lugar, essa reforma que nos foi entregue, ela não é nem de longe semelhante àquela primeira que nos foi entregue aqui e retirada pelo governo. São duas reformas totalmente distintas. Todo mundo se lembra de quem terminou uma briga, não de quem começou a briga. Isso é um ditado, ninguém se lembra do nome de quem começa, mas se lembra do nome de quem termina ela, e ela termina aqui. Então, será o nosso nome que será lembrado. Então, esse cuidado em não atropelar uma votação de uma matéria tão importante, ele tem que sim ser observado. chamar isso de um projeto de Santa Catarina, de todos os catarinenses, eu achei muito longe, até porque que os catarinenses só participaram disso votando errado no passado, porque senão a situação não estaria como está hoje, da nossa Previdência. Simplesmente isso. Então, não é um projeto, é um projeto de governo. O governo, ele iniciou um problema e ele tem que terminar esse problema. E a possibilidade que nós temos agora de ajudar, sim, o governo a dar cabo desse problema é analisar com bastante cuidado, é dar ouvido às pessoas a isso, e sim, essa é a nossa parte, transformar isso num projeto de Santa Catarina. Então, concordo com esse prolongamento que vai ser dado aqui para que a gente possa estudar melhor, ouvir melhor as pessoas, que esse realmente é o nosso trabalho, refletir a voz dos catarinenses. Seria isso, presidente. Queria, senhor presidente, pela ordem. O deputado Valnei Weber. Só quero aqui registrar a presença do deputado Márcio Machado, ele não aparece em tela devido à informação que veio aqui, que está com problema de imagem no seu equipamento. Mas, enfim, registrando a presença do deputado Márcio Machado, membro da Comissão de Trabalho e Serviço Público. Então, nós vamos colocar em votação o calendário no âmbito da CCJ primeiro, como votam os deputados da CCJ. O calendário proposto com a alteração consensada da proposta da deputada Luciana Carminati de inverter, invertermos a audiência pública, fica, então, marcada para o dia 19, em seguida, consensamos o horário e o prazo final das emendas e resposta das diligências no dia 22 do 7. Voto sim, senhor presidente. Deputada Paulinha, vota sim. Deputado Cobalchini, voto sim. Deputado Maurício Cudillac, voto sim, senhor presidente. Deputado José Milton Schaefer, voto sim, presidente. Deputado João Amin, voto sim. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Coronel Mocellin, voto sim. Deputado Moacir Sopelsa, voto sim, senhor presidente. Deputado Milton Obos, voto sim. Deputado Fabiano da Luz, fez com a cabeça, voto sim. Comissão de Finanças, deputado Marcos Vera. Senhoras deputadas, senhores deputados, encerrada a discussão quanto o coronel de tramitação do projeto de lei do PLC 0010.9 base 2021 e da PEC 005.3 base 2021, coloco em votação no âmbito interno da Comissão de Finanças. Senhor deputado, com o qual permaneço como se encontro, aprovado. Comissão de Trabalho, deputado Von Neveberg. da mesma forma, não havendo mais quem queira discutir, também coloco em votação o cronograma de tramitação o nosso calendário. Então, quem concorda, permaneça como está, caso o contrato se manifeste, aprovado por unanimidade. Sugestão do horário para a audiência pública. Senhor presidente, eu quero, me permite, propor para o dia 19, 14 horas. Eu proponho 15 horas. Acompanho, vossa excelência, 15 horas. Acompanho, vossa excelência, também, 15 horas. Segunda-feira é um dia de viagem de todos, e nós temos deputados que moram muito longe, eu sou um desses que têm estrada pela frente. 15 horas. Eu acredito, senhor presidente. É um tempo bom para se fazer, para se organizar. 15 horas, deputado. Na proposição da Comissão do Trabalho, também, as 15 horas. Eu ia sugerir 14h30. Os voos que vêm do Oeste chegam aqui em torno de 1h30. E eu acho que tem que abrir um tempo bom para a audiência. 15 horas e não tem prazo para terminar. Ótimo. De acordo? Passamos, então, à segunda pauta, que é, que são as diligências propostas. Nós fizemos um relatório, um requerimento de diligência. O intuito dessas diligências é para que os poderes conversem entre si com os seus, e a gente sabe que principalmente o Executivo já está fazendo isso, e mandem para nossas comissões uma posição de cada poder constituído com relação às suas demandas dentro de cada órgão. Então, o requerimento de diligência é para o poder executivo, para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina e à Assembleia Legislativa. Esse é o requerimento de diligências. E a nossa ideia é que todos os outros órgãos representativos, principalmente da classe laboral, tenham o espaço garantido na nossa audiência pública. Em discussão. Só uma questão de ordem, presidente. Pois é. A questão das diligências. A ideia é já enviar para os poderes as propostas de emendas apresentadas na audiência pública? Não. A ideia é, a partir de hoje, uma vez nós aprovado o requerimento, encaminhar para os órgãos, para que eles se manifestem até o dia 22 de julho, com o parecer do órgão, do Tribunal de Justiça, do Poder Executivo, sobre a reforma em si, as sugestões de mudanças e por aí afora. Pelot, senhor presidente. Senhores deputados, na verdade, a proposta de diligenciamento aos demais poderes e órgãos, ela vai na esteira do que nós estamos fazendo com a LDO todos os anos. que, na verdade, quem elabora o projeto da LDO é o Poder Executivo. Se ele ouve, se o Executivo ouve os demais poderes e órgãos, nós não sabemos. A reforma da Previdência foi feita no âmbito interno do Poder Executivo. Nós, deputados, não estamos sabendo se o Poder Executivo conversou com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, até a Assembleia Legislativa. Então, o objetivo é fazer o diligenciamento a esses poderes e órgãos para que eles possam se manifestar no âmbito interno de cada, tanto da PEC quanto do PLC. Então, esse é o objetivo. Da mesma forma que nós estamos fazendo com a LDO, e fizemos esse ano outra vez, e também a LOA. Dar condições a ele de se manifestar no âmbito interno de cada processo que tramita na Caça. Senhor presidente, esse é o objetivo. Pela ordem, só uma pergunta. E aí, as representações sindicais, naturalmente, se manifestam na audiência pública por meio das suas propostas. É isso. Exato. Só para concluir, senhor presidente, só para concluir. Deputada Luciana Caminata, vou mais diretamente para a Vossa Excelência. os poderes vão se manifestar. Se algum poderólogo se manifestar e dizer que não concorda com algum artigo do PLC, se manifeste na resposta do diligenciamento. Caberá os relatores acatarem ou não a sugestão. Evidentemente que estava aguardando o direito do plenário de aprovar ou não o relatório dos relatores. Respondendo também ao deputado Fabiano, deputado Fabiano, todos os poderes vão poder acompanhar qualquer emenda dentro do sistema, inclusive é informado aqui na diligência. Qualquer emenda que entrar ela vai para o sistema e eles poderão acompanhar em tempo real acessando o sistema da Assembleia Legislativa. Questão de ordem ainda, presidente? Pois não, deputada Luciana. Só para ficar então bem dito aqui, então nós temos esse calendário. dia 19, audiência pública e dia 22, o prazo, que inclusive é posterior à audiência pública, para que os poderes e os sindicatos, os interessados, apresentem emendas. Certo? E os parlamentares também. Sim. Desta forma, todas as emendas que forem apresentadas, todos os cidadãos catarinenses podem acompanhar de forma transparente a tramitação, certo? Serão inseridas no sistema da LESC e disponível a qualquer cidadão catarinense. Ok. E a audiência pública terá tempo igual para cada sindicato e poder. É isso? Conforme recebemos as inscrições, nós vamos determinar o tempo que será igual para todos eles. Ok. Se for 10 minutos para cada um, será 10 minutos por 15, nós vamos consensar de acordo com a demanda e a procura que tivermos. Ok. Deputado Bruno Souza. Pela ordem, presidente. Pois não? Com a palavra. Presidente, acredito que, mas também na audiência pública seria interessante nós franquearmos a palavra às entidades também, às entidades, às associações da sociedade civil organizada como CDLs, associações comerciais, Fiesc, as federações, também seria interessante e isso será possível, presidente? Nós vamos pedir, eu acho que é uma decisão que nós devemos tomar já e deixar isso público, qualquer instituição legalmente constituída que tenha interesse na reforma, ela tem que se inscrever anteriormente, não adianta chegar aqui no dia e todo mundo querer falar e virar uma bagunça aqui. Nós temos que saber, de fato, quem tem algo a contribuir com a Previdência e nós vamos franquear a palavra sendo uma instituição constituída, tanto da parte laboral quanto da parte dos empregadores, dos órgãos e assim por diante. Por uma questão de ordem. Presidente, eu queria só complementar então a minha fala, seria interessante, então, presidente, deixar esse, como funcionará isso muito claro para que possa se fazer também o convite para as entidades que tenham algo a contribuir. É interessante convidar nesse momento aqueles que também pagam a conta, por isso a minha preocupação. Muito obrigado. pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Eu também queria... Deputado Volney, depois eu passo para a Luciane e para o deputado Sopelsa. Só a única limitação que nós vamos ter que, antes de passar a palavra, deputado Volney, o único cuidado que nós vamos ter em função da pandemia, nós temos regras a cumprir aqui. Essas regras nós vamos cumprir com relação à quantidade de pessoas presentes aqui na nossa sessão. Pelot, senhor presidente. Deputado Volney, Weber, com a palavra. Um breve comentário só sobre em cima da fala da deputada Luciana. É onde ela comentou que as entidades sindicais, de repente, apresentarem emendas, as entidades, elas não apresentam emendas, elas apresentam sugestões, e as sugestões aos deputados, nossos deputados que vão apresentar emendas. Só para ficar isso esclarecido. Deputada Luciane, depois o deputado Sopelsa, depois o deputado João Amin. E depois o deputado Marcos Vieira, pela hora, desculpa, deputado Marcos Vieira. Eu quero só fazer uma sugestão aqui de encaminhamentos. Eu acho que é uma audiência pública que tem um foco central, que é ouvir quem é atingido diretamente. Se nós abrirmos aqui para as entidades empresariais, nós temos que abrir para outras entidades de trabalhadores e também da sociedade civil que não tem uma relação direta. Porque essa história de quem paga a conta, todos nós catarinenses pagamos a conta. O empresário paga a conta, o servidor paga a conta, o desempregado paga a conta da Previdência, todos nós pagamos. Não vamos construir aqui uma imagem, uma ideia de que o setor produtivo paga a conta e os catarinenses que não estão diretamente envolvidos no setor produtivo não pagam essa conta. Porque quando você tem um déficit da Previdência, a falta de recursos para as políticas públicas afetam todos os catarinenses. Então, eu quero só cuidar, porque daqui a pouco nós vamos ouvir todo mundo e não vamos ouvir os diretamente envolvidos. Só uma parte. Ok, eu permito ler. A palavra está com vossa excelência. O servidor paga a conta 40 anos da vida descontando o seu salário, está pagando essa conta. Está pagando a conta. É setor produtivo que paga a conta. É, e quem contribui e o cidadão paga. Dá-se a impressão que quem repassa o imposto para o Estado é que paga. E isso não é verdade. Eu quero corroborar aqui para a gente não perder o foco da audiência. Todas as audiências que nós fizemos sobre a reforma da Previdência tiveram um foco nesta Casa. E o foco é ouvir os diretamente envolvidos. Só queria pacificar esse entendimento, presidente. Nós vamos ser criteriosos nisso. Fique tranquila, deputada Luciana, todos os deputados, porque sabemos exatamente quem pode e quem deve contribuir. e, conforme vierem as inscrições, os três presidentes vão decidir em conjunto o espaço a ser dado ou não. Com esse critério, primeiro, nós temos que ouvir o setor laboral do Estado de Santa Catarina e, apesar das diligências dos poderes, nós vamos conceder espaço aos poderes também para se manifestar aqui. Os demais, vamos sentir o que eles podem contribuir e, daí, nós decidiremos. Só pela... Desculpe, deputado Bruno, vossa excelência já teve a palavra. Primeiro, agora, deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, muito bem, deputado presidente Milton Lobos, senhores deputados, senhoras deputadas. Uma das indagações que eu queria fazer, deputado Milton Lobos, vossa excelência, respondeu. A audiência pública deverá, eu acredito, seja híbrida. Aqueles que queiram participar online poderão e, dentro da Assembleia, nós teremos que respeitar, sem dúvida nenhuma, as normas sanitárias. vossa excelência já respondeu essa pergunta. A questão que eu quero fazer é o seguinte, acho que quando o deputado Bruno falou em upir as instituições, talvez na questão de dizer que aqueles que pagam a conta, ele tenha deixado que entender que são só quem paga imposto. eu acho que todos pagam a conta. E eu acho importante ouvir o setor também empresarial, porque se nós temos de 2009 até 2020 36 bilhões de déficit da Previdência, todos nós estamos pagando, todos, inclusive na falta de recursos para a saúde, para ação social, para a educação, para a infraestrutura, não é brincadeira. 36 bilhões. Em 11 anos, nós poderíamos fazer muita coisa, inclusive para desenvolver mais empregos para o Estado de Santa Catarina. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, e eu acho que eu vi todos os setores, na minha opinião, é importante. Claro que cada um, com o seu tempo, e sem dúvida nenhuma, ouvir realmente aqueles que são mais interessados, que são aqueles que contribuem diretamente para as suas aposentadorias. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Sopel. Só com a palavra, deputado João Amin, depois deputado Marcos Vieira. Presidente, a gente acabou de aprovar o cronograma de tramitação da PEC. E tem alguns pontos ainda que precisam ser esclarecidos antes de terminarmos essa reunião. Eu acredito que a Previdência afeta os mais de 7 milhões de catarinenses. Qual é a diferença de um servidor público e de um servidor da agroindústria, um servidor de empresa de transporte coletivo, uma Fiesc e um sindicato, todos têm que ter o uso da palavra garantido. E tem que ficar esclarecido antes de terminarmos essa reunião, até quando eles vão poder se inscrever, se é até dia 19, uma e meia da tarde, se é até uma segunda-feira, se é até a sexta-feira anterior. Porque eu acredito que esse debate vai ser bom, tem que estar também esclarecido se vai ser permitido o debate online, remoto, para ser mantido o direito da palavra e também ser mantido as regras com relação ao COVID aqui na Assembleia. Seria importante esclarecer isso tudo hoje para não haver um sentimento de algum, seja ele representante de alguma classe, seja ele um simples estudioso da PEC, que não precisa estar em nenhuma organização, pode ser uma pessoa da sociedade civil que não faça parte de nenhum órgão público, mas que esteja estudando o impacto da Previdência no seu Estado, seja franqueada a palavra. e é óbvio que isso vai afetar o prazo de uso da palavra, o tempo de uso da palavra. Então, eu queria que fosse esclarecido isso hoje, antes de a gente terminar essa reunião conjunta. É muito importante que seja esclarecido antes de terminar, não seja esclarecido depois a portas fechadas. Deputado Marques Beira com a palavra. Senhor presidente, senhores presidentes, senhores deputados, senhores deputados. O senhor deputado tem razão, a Previdência interessa a todos, no meu entendimento, é verdade. Mas eu quero dar uma sugestão aqui, senhor presidente, deputado Milton Alves, de o presidente das três comissões, dos presidentes, que elaborem uma minuta da dinâmica dessa audiência, da audiência pública, que produzam um formato e que tragam ao conhecimento dos senhores deputados para ser deliberado em uma reunião extraordinária. E aí eu queria propor, na terça-feira da semana que vem, uma reunião extraordinária das três comissões para deliberarmos a dinâmica da audiência pública anterior à realização da CCJ. Se a CCJ começa às 10 horas, podemos fazer às 9 horas da manhã uma reunião extraordinária das três comissões para deliberarmos sobre a dinâmica da audiência pública. desde que isso esteja incluído, me permite, deputado Marcos. Não entendi, senhor deputado. Desde que isso esteja, se a gente não for decidir hoje sem problemas, mas desde que nesse documento esteja estipulado se vai ser possibilidade de discussão remota ou não e até quando se inscrever. Exatamente isso. Exatamente. a sugestão... Os três presidentes levam ao conhecimento dos senhores deputados para aprovação ou não a dinâmica da audiência pública. Essa é a sugestão. A sugestão que nós passaríamos aqui é dar publicidade a partir de hoje e incluir no calendário já, deputado João Amin, incluir no calendário o prazo de inscrição dos setores que queiram se manifestar para a gente deliberar juntos no dia 13. Então, que até o dia 12, até o dia 12 de julho, passaríamos a dar publicidade a partir de hoje, incluímos isso no calendário, prazo para a inscrição dos interessados em debater o projeto de lei e usar da palavra na audiência pública. Eu acho que a gente recebendo isso até o dia 12, deputado João, dia 13, deliberamos em conjunto o formato, inclusive, a participação desse ou daquele. De acordo? Eu queria ainda, senhor presidente. De acordo, de acordo. Então, há uma convocação para 13 e 9 da manhã. Reunião conjunta novamente. 13 e 9 da manhã. Deputado Bruno, queria dar uma contribuição? Sim, queria. Eu queria só manifestar em relação a isso. Acho muito importante esse debate que me causa até surpresa porque me parece muito antidemocrático nós ouvirmos uma audiência pública para ler apenas uma tendência de interesse. Nós temos que abrir para todos. É uma audiência pública. Então, eu fico feliz, acredito que eu entendi bem, eu fico feliz com esse encaminhamento porque acho, sim, que para ser democrático nós temos que ouvir todos os interessados. Eu corroboro com as palavras e manifestações do deputado João Amin. dia 12, prazo que nós vamos divulgar a partir de agora para que todos os interessados se inscrevam, aqueles que queiram apresentar sugestões e debater. E dia 13, e dia 13, na nossa reunião extraordinária, apresentaremos todos que fizeram requerimento para participação e deliberaremos em conjunto. Ok? Senhor presidente, mais democrata do que isso, não pode. Ainda, senhor presidente. Dia 12, 18 horas. Dia 12, 18 horas, de acordo. E outra coisa, senhor presidente, é que a participação seja, com direito à fala, representantes das entidades, poderes ou órgãos. Porque senão nós vamos pegar um setor, um sindicato, fala o senhor presidente ou fala um representante, depois alguém mais vai querer falar. Então, uma representação por entidade. Dia 12, às 18 horas, o prazo para as instituições se inscreverem para usar da palavra no dia da audiência pública. É dia 13, a deliberação conjunta do plenário das três comissões sobre quais entidades requereram e quais serão abertos o espaço, quanto tempo. Nós organizamos a reunião, a dinâmica da reunião em conjunto aqui com a participação de vossas excelências. Senhor presidente, eu só queria destacar... Fabiano, com a palavra primeiro. Nós temos várias entidades que representam diferentes setores do serviço público. Tem servidores da saúde, tem servidores da educação, enfim. O que a gente precisa acordar é que todas as categorias de servidores também tenham essa oportunidade de fazer a sua fala. São prioritários. E que se inscreverem. E esse cuidado para a gente não priorizar muito quem está lá fora, porque aquilo que o deputado Bruno fala, quem paga a conta todos nós pagamos, porque quando eu abasteço no posto, eu estou gerando o imposto que o dono do posto vai pagar. Então, quem paga o imposto sou eu, na verdade, que quando eu compro uma roupa é eu que pago o imposto para o governo, o empresário ele repassa, cobra de mim para repassar para o governo. Então, assim, nós precisamos fazer, realmente atender a quem vai ser interferido. Esse debate faremos em conjunto no dia 13, sabendo quem se manifestou com o interesse de participar da audiência. Certo? Meu destaque é só deixar claro no comunicado agora essa sugestão que partiu aqui do deputado Marcos Vieira de que tenhamos, para que o tempo seja oportuno a todas as instituições que desejem falar, um representante por instituição, senhor presidente, que na divulgação nós já deixamos isso avisado. Volto a dizer, essa dinâmica decidiremos em conjunto no dia 13, na reunião extraordinária, após conhecermos quem de fato pediu a palavra para participar da audiência. Então, vamos fazer de forma democrática isso aqui. Então, não vamos antecipar o debate que não é necessário. De acordo? Nós vamos publicar, a Assembleia vai publicar o e-mail e a forma de acesso para que as entidades possam fazer a inscrição, já na sequência. Todos terão conhecimento disso. E, vossas excelências podem ajudar nessa divulgação, e o calendário receberá essa introdução dessas duas datas, então, do dia 12, o prazo da inscrição das entidades. Dia 13, uma reunião extraordinária das três comissões para deliberar sobre a dinâmica da reunião, da audiência pública. De acordo? Vamos colocar em votação, de forma conjunta, os requerimentos de diligência para facilitar. Então, de acordo, presidente? Os deputados que concordam com o requerimento de diligência permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assunto em pauta, agradeço a participação de todos. Antes, vou passar a palavra aos dois presidentes para encerrar, mas aqui da parte da CCJ, já convocando extraordinariamente dia 13, 9 horas da manhã nesse plenário. Com a palavra o deputado... Só para deixar bem claro, então foi aprovado nas três comissões o diligenciamento aos poderes e órgãos conforme consta do parecer. Ok? Exato. Está bom. Então fica aprovado. Deputado Vonley Weber. Não, só finalizando, agradecendo a participação e também de forma consensuada aqui as nossas decisões. Então isso é importante para fazer com que através desse respeito e desse diálogo nós possamos construir aí um trabalho bastante positivo. Então mais simplesmente meu agradecimento e de minha parte por encerrado. senhor presidente, eu também peço aos senhores deputados membros da Comissão de Finanças que permaneçam em plenário pois dentro de cinco minutos vamos dar início à reunião ordinária da comissão. No âmbito interno da Comissão de Finanças dou por encerrada a presente reunião. Encerrada a nossa reunião. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. 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 Obrigado.